Ó, vem cá, vamos cair aqui, onde eu marquei. Só pular e cair, ó. Vou cair direto na pracinha lá, então você cai na outra e a gente se encontra depois. E o BCED, mê? Caraca, eu tô vício já no jogo, mano. Não é possível, cara. Nossa, mano, que caixa bosta, velho. Nossa, que BZ, velho. Aqui também, velho. Você pira? Aff, velho. Normalmente ela vem M4 aqui, velho. O bom é que vem o escudo. Pode vir já, vamos se encontrar aqui, já. Ó, cadê aquela casa ali, ó? McDonald's, McDonald's, vai ali, ó. Tem uma caixa em cima dela. Uma caixa lá também. Volta cá. Ah, aqui tá sem caixa, velho. Tá sem caixa? Tá. Pô, normalmente tem caixa aí também, velho. McDonald's não tem caixa, velho. Tá sem caixa dessa vez. Não, mas as caixas são aleatórias. Pode acontecer que elas não aparecem no mesmo lugar, não. Você sabe, né? Hum... Velho. Ó, tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar aqui, vamos lá pegar aqui. Cara, as caixas normalmente, elas... Mano, é muito perto de você aí, mano, esse tiro, hein? Sim, é. Aqui em cima aqui, ó. Vamos lá em cima. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se você pega uma arma nessa casinha aqui que presta. Ah, a nossa tem BZ aqui, velho. BZ é fode com ela, é mais de boa. É só jogar certinho com ela, dá pra matar também, pô. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Tô logo atrás. Já viu, cara, já viu, cara, já viu, cara. Vamos lá. Positions. Aqui, ó. Posição dos 285. Beleza, tô colando. Tá correndo. Eu não tô indo atrás, tô por trás, tô por trás. Pode ir. Ah, tô vendo ele, tô vendo ele lá, ó. Vamos lá daqui, vamos lá daqui ou não? Vamos. Acertei. Tem mais? Já foi. O inventivo tá onde? Dele, dele, ele deu de volta, ele deu de volta, ele deu de volta. Tô na esquerda ali, ó. Calma aí, calma aí. W, W, tá W, tá W, tá W, tá W. Tá roxando o amigo. Tá roxando o amigo aqui, cabelo. Tá na minha frente. Valeu pela doação, galera. Tá na onde, baraca? Tá na minha frente. Ele correu, desceu a montanha ali, ó. Desceu a montanha. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, barata. Ah, tô vendo. Você não tá atingindo o mesmo que eu, não. É outro isso aí, velho. Esse aí é outro, cabelo. Tem dois? Eu pego, eu pego, eu pego aqui e pego outro. Já era. Cadê? Vou descer a montanha. Tá, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Aqui, outro, aqui, 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 aqui. Cadê? Vem cá, mano, acho que eu tô. Nossa, ele tá de 4, ele tá de 4, viado. Matem, matem, matem. Já era. Finalizou lá. Aqui, rouba aqui, ou cabelo? Ou não? Rouba, rouba, rouba. Ah, rouba? Vixe, então roubei o cara que eu sou, aquela que eu sou, lá, então roubei. Vai, finalizou aqui. Uhum. Que boa, pô. Vai, finaliza. Já acostumei já com o Pulaski. O Pulaski fazia 7 aqui nas minhas custas. Mano, vamos voltar na cidade, vamos lutar o récord no outro show. Pra ver se a gente pega o M4, velho. Essa arma aqui é muito ruim, mano. Estou rujando, estou rujando, estou rujando, estou rujando, caveira. Puta, fiquei preso. Passa em mim, passa em mim. Tem outro do aqui, tem outro do aqui. Esquece ele, esquece ele, esquece ele. Aonde, caveira, aonde você já está? Ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Matei um. Matei, matei, matei. Tem outro. Não, calo direito. Calo direito, calo direito. Mano, os caras... Mano, tem, tem mais tiro, tem mais tiro. Tem mais tiro nas minhas costas. Estou falando. Minhas costas. Matei. Mano, agora, 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 dois, dois, cinco tem cara, dois, dois, cinco tem cara. Não, esse aqui estava em pé, esse aqui eu não peguei kill não, estava em pé. Os dois que eu matei aqui estava em pé. Dois, oito, cinco, dois, oito, cinco, trezentos, dois, oito, cinco, trezentos. Estou tomando tiro ainda, velho. Nas costas lá, ó. Está onde? Cento e cinco, cento e cinco, cento e cinco. Morreu. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ah, não tem como chegar aí não, baraca. Mata, mata. Boa. Nossa, apertei o botão de mira errado. Um, nove, cinco, nove, cinco, nove, cinco, nove, cinco. Caiu um, tem outro. Meu Deus do céu, mano, que tempo da porra. Eu estou de SCAR, mano, estou de SCAR, mano. Estou passando SCAR tudo que eu estou de SCAR. Eu deixei. Ah, está de SCAR, então de boa. Por isso que eu estou matando todo mundo. Eu acho que essa porra aqui não é reativa não, velho. E dois caras fugiram lá para... Trezentos e quarenta e cinco. Dois caras fugiram ainda. Vambora, vai, vambora, vambora. Porra, cara. Quem é atrás deles, mano? Sabe a questão ali ainda? Quero uma WP, mano. Ah, eles fugiram para trezentos e vai ter que vir para cá. Olha, safe. Não, lá para ele, lá para onde que eles foram lá, três, quatro, cinco, ele é safe também. Vambora, então, vai. Seguei eu. Estou pegando recurso aqui, velho. Dá para pegar aquilo para caralho na rua, né, velho? Você viu a teta que deu, baraca? Chega caras de todos os lados, mano. Tem hora, velho. Mas também a gente estava na cidade grande, né, mano? Mas eu nem contei essa morte. Eu nem contei essa morte. Ô, você tira sniper na cidade, hein? Ah, eu quero mais sniper, velho. Sniper é vida, velho. É, mas se o cara ver a gente, eu estou sem escudo, velho. Eu estou sem escudo, eu vou tomar uma só, velho. Sniper é vida. Vamos lutar essa cidade aqui, a gente acha escudo, velho. Não, vamos lutar para ver se a gente encontra player. Mano, eu estou sem escudo, viado. Ah, o gajo está aqui. Que porra é essa, mano? Ah, os caras não que luteiam, não, mano. Os caras sempre saem vazados. Que isso, velho? O gajo está aqui já. Deve ter nego aqui, baraca. Ó, fechou para nós. Fechou para nós. Mano, tem muita casa aí, mano. Vamos dar uma olhada nessas casas aí. Vamos lutear tudo essa porra. Ah, deve estar tudo luteada, pô. Vou entrar numa aqui, vamos ver. Ah, tem bandagem aqui. Ah, está luteado não. Estou ouvindo até baú aí, velho. Como é que está luteado? Baú aqui também, ó. Tem baú aqui. Está luteado não, filho. Vamos achar uma WPzona aqui. Meteu, meteu. Dá no P, velho? Dá no P. Nossa, Granations, velho. Ó, é a GG. XM8 é ruim, né? Hã? A XM8 eu vou levar só porque ela está ruim. Mano, a XM8 é boa só porque ela tem... Ela é uma metralhadora que tem a mira, tá ligado? Se você não tiver um Sniper, é compensa você levar ela, mano. Eu gosto. Ela dá 30 de dano e é fácil acertar o tiro. O tiro dela é facinho. Você pode mirar no meio do cara que o tiro vai. Não tem Bullet Drops. Não tem Bullet Shoops nela. Está ligado? Pera, é bem fácil de você acertar os caras, velho. Nossa, estava precisando de munição. Agora eu peguei munição. Agora estamos no Tio Guerra. Tiro, tiro, tiro! Aguenta aí. Foi para o seu lado aí, filho. Foi para 30 aí, ó. 30 NE, mano. Vamos baú aqui. Espera aí. Ué? Que porra? Cadê a porra desse baú? Ué, não estou entendendo, cara. Tem um baú aqui, baraca. Não sei não. Ué, não cadê esse baú aqui, não? Não, não vai subindo, não vai procurando. O jogo é intuitivo. Ele é fácil de jogar, mano. Ele é bem... Como é que fala? Bem... A jogabilidade dele é bem fluidinha, tá ligado? Não é que você joga o jogo meio travado, tá ligado como é que é? Nossa, achei que era um cara, mano. Que susto. Era um hidrante ali, velho. Mano, vamos ficar... Foi bem aqui o tiro, hein, cabelo. Os caras devem estar bem por aqui, velho. Vamos dar uma olhada aqui em cima, aqui. Aqui já é... Ah, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Meia frente, meia frente, meia frente, meia frente. Tomou já? Não tomou? Cadê o amigo dele? Olha o amigo dele aí, ó. Tomou também. Caraca, mano. Peguei a 12, 12 de perto, um tiro só, Fiote. O aeroporto está chegando. O que os caras têm aqui de bom? Eu vou trocar de 12, porque... Essa aqui está roxa, mano. Dois aeroportos ali para 60, quer lá? A gente pega o snack? Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vou na água. Ah, o cara aqui, o cara aqui. Meia frente, meia frente, meia frente, meia frente. Estou vendo, estou vendo. Está passando aqui para a esquerda. Tem mais um? Tem, lá na... Na... Na basezinha, lá. Cala a basezinha. Morto. Boa, garota. Sniper aqui. Mãe. Dua sniper, pega você. Pega uma para você, Guilherme. Pega uma para você, Guilherme. Pega uma para você. Pega uma para você, meu sniper aí, ó. Pega um sniper aí para você no cu do luxo dessa mulher aí. Sim, sim, sim. Vou catar. Só deixou... Ah, mas não tem bala. Nossa, velho. Não tem bala, baraca. Eu tenho 200 bala. Como é que eu dropo um pouco para você? Pô, me arruma 200 bala aí, então. Como é que eu dropo? Como é que eu dropo? Aqui, 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 aqui. Vem cá. Vem cá, aqui, ó. Já descobri. Dopei metade, ó. Pega aqui, ó. Vem, caralho. No meio da rua, ó. Bala do sniper. Nunca tinha dropado bala, né, mano? Nunca tinha jogado o duo. Nem manjo como é que eu estou com essa porra. Agora foi, se eu te gravar, hein? Estou com 7 kills já, mano. Nossa, explodiu o cara na lança granada. Vocês viram, galera, como é que a lança granada é roubada? Mano, se o cara estiver escondido dentro da casa, e aí você estiver com lança granada, velho. Nossa, é jeito demais, mano. Eu matei, eu também. Olha, dropa aqui, ó. Eu matei também. Eu vou pegar um bala dourado aqui em cima, aqui. Opa! Ah, SVD, velho. De ouro. Então, lança missa. Vem cá, cabelo. Pega essa lança missa para você. Vem aqui, ó. Pera aí, eu estou lotado já, mano. Não, não quero lança. Mano, a lança missa compensa, cabelo. Não vai destruir as bases dos caras, se você estiver com base, velho. Prefiro levar os medkits aqui, ó. Salta a minha vida quando eu estou morrendo. Ah, então beleza. Então eu vou levar... Eu vou de APGL mesmo, velho. Bora. Não, espera aí. A base chamou muita atenção, pô. Tem que esperar eles aparecerem primeiro, depois nem cria a base. Mano, mas com a base você não está tomando as costas, né, velho. O cara tem que derrubar a base para derrubar você, velho. Ah, primeiro tiro que o cara me dá já construiu. Achei, 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 achei. Ei, está construindo base ali, ó. O cara, ó. Está lá dentro, eu estou ouvindo ele, ó. Olha ali, ó. Se ele aparecer na cabeça, ele toma. Já caiu, já caiu, já caiu. Tomou, já empada. Ele tomou no peito também. Ele tomou no peito meu, baraca. Os dois juntos. Só que o meu foi no peito, velho. Que raiva. Ó, tem mais. Lá não tem não, ele caiu direto. Peguei aqui, ó. Não, ele caiu direto. Só que eu estou falando, eu escutei mais tiro, pô. O cara botou só a cabecinha lá para dar um tiro no cabelo, ele tomou. Também no peito, velho. Tomou no peito. Estou ruxando aqui, hein. Cuidado. Eu dei medo da cabeça dele, velho. Colocou só a cabecinha e já tomou um tiro. Vou largar para você vacilão. Uh, garoto. Dá para ameaçar Scar de ouro, dá? Dá para ameaçar Scar de ouro, dá? Scar de ouro? Scar de ouro é WP azul. O que é isso aqui no chão? Mais uma armadilha. Ah, vai. Olha essa merda aqui. Maraca, eu estou com cinco armadilhas, baraca. Eu também tenho. Scar de ouro também aqui, viu, Caveira? Marota, Scar de ouro marota. 60 balas. Eu estou jogando gráfico alto, velho. No mais alto possível, no esquisitão lá. Só falta um cara, Caveira. Nós dois contra um. Ih, morreu para o gás. Morreu para o gás. GG. GG, meus amores. Jesus. Caraca, deu muito lag na minha live agora. E agora? Vamos lá.